Eu tive uma experiência muito forte nesse final de semana e esse vídeo aqui vai ajudar muitos irmãos, muitos jovens, muita gente. Então presta bem atenção aqui. Eu fui ministrar no interior de São Paulo na conferência On Fire da ICB Bauru. E foi, irmãos, foi maravilhoso. Só que ali, aquele clima com os irmãos da conferência foi tão intenso que me lembrou muito o meu começo de caminhada. Lá atrás, irmãos, eu estava me sentindo assim há 25 anos atrás vendo o comportamento daqueles irmãos. Eu me lembro que no início da minha caminhada eu fui para a igreja mas eu tinha dificuldade de alicerçar meus pés, sabe? Eu tinha dificuldade de encontrar ali aquela linha daquela galera, sabe? Para você caminhar, para você compartilhar. Eu tinha essa dificuldade. Muitos cultos que eu ia, eu era abençoado com a palavra só que no final do culto eu me sentia um peixe fora d'água. Mas no mundo não era assim. No mundo era aquela coisa misturada, mas na igreja era meio esquisito. E eu fui insistindo e comecei a encontrar pessoas, fazer amizades e as coisas foram acontecendo. Só que tinha um cara na juventude, que era um cara que tocava violão, chamado Júnior. Que Deus já o recolheu. E esse cara foi chave para o Vagnão ficar firme ali com o Senhor. Porque todo final de culto, no sábado, ele chamava todos os jovens homens, né? Para ir para a casa dele para comer pizza e assistir filme. Sábado à noite. E eu lembro que ele tinha um quarto bem grande, assim. Era um galpãozão, era um quartão gigantesco. E ficava ali 30, 35 jovens homens fazendo vaquinha, esperando a pizza, assistindo filme. E muitas vezes, né, nesse lugar, o Júnior pegava o violão e começava a ministrar um louvor. E a gente começava a adorar o Senhor lá. E era uma coisa assim maravilhosa, irmãos. E ali eu comecei a me entrosar bastante. Eu era um cara que terminava o culto e ia para casa, né? Ia para casa. E ficava sábado à noite em casa sem fazer nada. Mas quando eu comecei a ir para a casa do Júnior, junto com todos os jovens homens da igreja, era muito louco, irmão. Ali eu tive amigos importantes que me levavam cada vez mais para Cristo. E o jeito que a gente vivia naquele tempo é muito parecido com o jeito dos irmãos lá da ICB Bauru. É tipo uma família. Está todo mundo reunido na praça, na igreja, depois do culto. É todo mundo junto e misturado. É o irmão abraçando ali, o outro orando ali, o outro dando risada. Irmão, é uma coisa que eu não sei te explicar, mas isso foi muito importante para mim. No meu processo de conversão, o irmão Júnior foi muito estratégico, como alguém que influenciava os jovens. Ele olhava nos olhos, trocava ideia. E eu sei, irmãos, que eu e muitos outros jovens homens daquela época permaneceram ali por causa dessa estratégia do Júnior. De levar todo mundo para sua casa. Agora eu digo para você, isso não era cômodo para o Júnior. Porque era um monte de gente ali para dormir, para alimentar. Muitas vezes ele bancava a pizza, mas ele acreditava, irmão. Ele acreditava que Cristo estava sendo gerado em nós. O Júnior se privava muitas vezes da sua comodidade, da sua privacidade, para receber na sua casa esse monte de jovem. Então eu entendo que o Júnior pensava assim, Se eu deixar esses caras soltos aí na praça, depois do culto, não vai dar boa. Então é melhor vir aqui para a minha casa. E eu fiquei, no início da minha conversão, muito tempo indo na casa do Júnior, todo sábado, depois do culto. E isso foi a mesma coisa que eu vi acontecendo lá com a galera da ICB Bauru. Aquele clima me lembrou muito o meu começo. Estava na mesa o pastor Jefferson, pastor Marcos, pastor Jonathan, e muitos outros pastores ali, que agora eu não vou lembrar o nome. E eles estavam ali, e eu percebi que eles estavam cansados no seu corpo. Mas mesmo assim, eles permaneciam ali investindo aquele tempo que eles poderiam estar em casa descansando. Mas estavam ali com aquele monte de jovem, a mil por hora, dando risada, comendo lanche, comendo pastel. E vinha um jovem daqui, outro dali. Aí deitava aqui na cabeça do pastor Marcos, né? E sabe aquela coisa... Cara, é tipo pai e filho, mano. E eles assim, eu falei, meu Deus, cara, que maravilhoso isso. Que entrosamento, cara, que amor. E foi tão bom reviver isso, que eu e meu filho Davi voltamos da ICB Bauru com saudade dos caras. Saudade daquela comunhão, daquela conversa. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é muito de Deus. Livro de Gálatas 4, verso 19, diz assim... Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo dizendo que estava sentindo como dores de parto, a fim de ver Cristo ser gerado naqueles que ainda são bebês na fé. Você que é jovem e me assiste, o líder de jovens, o pastor de jovens que Deus colocou sobre a tua vida para cuidar de você, ele acredita no potencial que Deus colocou em você. E é exatamente por isso que o teu líder de jovens, o teu pastor de jovens, ele também sente dores de parto para ver Cristo ser gerado em você. Por isso, jovem, não desista de caminhar com Deus porque tem alguém acreditando em você, tem alguém orando por você. Deus colocou essa pessoa para ajudar você a caminhar, como Deus colocou alguém para me ajudar a caminhar. Deus colocou essa pessoa para abraçar você e orar por você, quantas vezes fossem necessárias, como foi comigo. Quantas vezes o Júnior nos abraçou, quantas vezes ele orou por nós. Outro conselho, jovem, ficar junto e misturado. Ah, saiu para comer pizza? Vai junto. Mas não tem dinheiro? Vai com a galera. Deus proverá. Quantas vezes eu passei por isso? O importante é que você esteja junto e misturado. Você que é pastor de jovens, pastor de igreja, líder de jovens, continue sendo para aqueles que ainda estão no leitinho, como o Júnior foi na minha vida. Continue acreditando. Ainda que você se prive do seu tempo de descanso. Porque jovem é alta velocidade. Ainda que isso canse o teu corpo. Eu digo para você, vale a pena. Amém, irmãos? Essa foi a minha experiência. E eu já deixo aqui um recado para a galera da ICB Bauru. Continuem assim. Que o Senhor conserve vocês com esse jeito maravilhoso. Porque todo jovem que chegar aí, irmão, vai ser impactado. Como eu fui. Quando eu vi uma família de verdade. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau.